Seja qual for o seu presente de dia dos pais, encontre todos na Ferramentas Kennedy. São combos especiais e ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de comprar o presente perfeito. Confira algumas ofertas. Parafusadeira e furadeira de impacto, da Bosch por R$ 779,99. Lavadora de alta pressão, 220 volts, da VAP por R$ 2.199,99. Furadeira e parafusadeira de impacto, bivolt, da Maquita por apenas R$ 799,99. Carro de ferramentas com 393 peças, da Bumafer, custando apenas R$ 2.998,99. Lavadora de alta pressão, 127 e 220 volts, da Karcher, imperdível por R$ 599,89. Jogo de ferramentas com 216 peças, da Bumafer, por R$ 699,99. Acesse ferramentas kennedy.com.br, confira todas as ofertas disponíveis e aproveite.